Olá, seja bem-vindo a videoaula que tratará do tema complexidade de algoritmos. A compreensão desse tema é muito importante para o estudo das diferentes estruturas de dados, pois a eficiência e a qualidade dos softwares está diretamente relacionada à estruturação dos dados. A qualidade de um programa computacional pode ser determinada a partir de diversos fatores, tais como facilidade de uso e entendimento da interface, compatibilidade com outros programas, portabilidade do código para ser executado em diferentes plataformas, documentação e padronização para facilitar a manutenção e evolução, desenvolvimento com módulos independentes visando a reusabilidade do código, facilitando a manutenção e evolução. Mas aqui se está interessado na eficiência de um programa, levando-se em conta os fatores desempenho em relação ao tempo de execução, consumo de memória durante a execução. O tempo gasto e o espaço físico na memória são considerados essenciais, entretanto, são afetados pelos fatores. Tamanho da entrada, embora possa variar também para entradas diferentes, porém de mesmo tamanho. Hardware em que o programa é executado e o software sobre o qual o programa é implementado, compilado e executado. Assim, o tempo de execução do mesmo algoritmo para os mesmos dados de entrada será menor se o computador tiver, por exemplo, um processador muito mais rápido ou se a implementação for feita em código de máquina em vez de implementação interpretada em uma máquina virtual. Desta forma, é necessário uma metodologia formal para analisar o tempo de execução e os requisitos de memória de um algoritmo, independentemente das características de hardware e de software utilizadas. A análise de algoritmos em ciência da computação é a determinação da quantidade de tempo, armazenamento e outros requisitos necessários para executá-los. Esses estudos foram feitos lá em 1968, por Donald Irving, um cientista da computação contemporânea. A análise de algoritmos dá os fundamentos para se determinar o melhor ou mais eficiente algoritmo que resolve determinado problema. Assim, a todo algoritmo está associada a sua complexidade computacional, que é expressa principalmente em termos de tempo de execução e requisitos de memória. De forma geral, tanto a complexidade temporal quanto a espacial podem ser descritas por funções que têm como parâmetro principal o tamanho de entrada sendo processada. Essa metodologia objetiva associar a cada algoritmo uma função fdn, que caracteriza o tempo de execução do algoritmo com uma função de tamanho n da entrada. Da mesma forma, associa-se uma função fdn para caracterizar os requisitos de armazenamento. Considere como exemplo o algoritmo que retorna o elemento máximo de um arranjo, um vetor, o vetor a, de n elementos. Vamos analisar duas situações de entrada. O pior caso, quando o tempo de execução é o maior, e o melhor caso, quando o tempo de execução é o menor. Em max igual a a na posição zero, são executadas duas operações primitivas. Um acesso a uma posição e um arranjo no vetor, e uma atribuição de valor a uma variável. Em i igual a 1, é executada uma operação primitiva de atribuição de valor a uma variável. O teste i menor que n corresponde a uma operação primitiva de comparação de dois números multiplicada por n. Em i mais mais, são executadas duas operações primitivas, soma e atribuição de valor a uma variável, multiplicada por n menos 1. No corpo do laço, o número de operações varia entre 4n menos 1 e 6n menos 1. Na comparação a i maior que max, são executadas duas operações primitivas, acesso a um elemento em um arranjo e comparação de dois números, multiplicadas pelo número de vezes que o laço é executado, que é n menos 1 vezes. Na atribuição max igual a a, na posição i, são executadas duas operações primitivas, acesso a um elemento em um arranjo e atribuição de valor a uma variável, que só serão executadas se o teste anterior for verdadeiro. Assim, no pior caso, duas vezes n menos 1 e, no melhor caso, nenhuma vez. Em retorne max, é executada uma operação primitiva. Assim, o total para o pior caso será 7n menos 2 e o melhor caso 5n. Podemos visualizar essas situações por meio destes exemplos de situação de entrada, para um arranjo de 8 elementos, n igual a 8, que são respectivamente o melhor caso, o pior caso e o caso médio. O melhor caso, tn igual a 5n, ocorre quando a está em zero e é o maior elemento e, portanto, a variável max não tem seu valor alterado posteriormente. O pior caso, tn 7n menos 2, ocorre quando o arranjo a tem seus elementos em ordem crescente, de forma que a variável max é alterada a cada interação do laço, estando o maior elemento na última posição do arranjo. O caso médio ocorre em qualquer outra situação, entre o pior caso e o melhor caso. Neste caso, o maior elemento estaria na posição 4 do arranjo. Este esquema demonstra como o tempo de execução do caso médio de um algoritmo pode ter qualquer valor entre o melhor caso e o pior caso, dependendo das distribuições das entradas. A complexidade do pior caso é a mais utilizada, porque sua análise é mais fácil do que a análise do caso médio, já que não requer conhecimento sobre teorias das probabilidades. Mas isso não é uma regra geral. Requer apenas a habilidade de identificar a pior entrada possível, o que geralmente é simples. Além disso, fornece um limite superior para o número de passos que o algoritmo pode efetuar, o que pode conduzir a algoritmos melhores, tendo certeza de que um algoritmo tem bom desempenho no pior caso, garante que ele tem bom desempenho em todos os casos. Na análise de algoritmos, é importante concentrar-se na taxa de crescimento do tempo de execução com uma função do tamanho da entrada N, obtendo-se um quadro geral do comportamento. Frequentemente, basta saber que o tempo de execução de um algoritmo como o max vetor cresce proporcionalmente a N, ou que a memória exigida cresce proporcionalmente a entrada de tamanho N. A notação O, Big O, é uma notação assintótica, bastante usada para caracterizar o tempo de execução e o consumo de memória em função de um parâmetro N. A sua definição formal diz que, sejam FDN e GDN funções mapeando inteiros não negativos em números reais, dizemos que FDN é OGDN. Se existe uma constante real C maior que 0 e uma constante inteira N0 maior ou igual a 1, tais que FDN seja menor ou igual a CGDN, para todo inteiro N maior ou igual a N0. A notação O permite afirmar que uma função de N é assintoticamente menor que ou igual a outra função, descontando-se um fator constante, no caso a constante C, e à medida que N cresce para o infinito. De outra forma, pode-se dizer que a notação O caracteriza o crescimento assintótico de uma função estabelecendo um limite superior quanto à taxa de crescimento da função em relação ao crescimento de N. Voltando ao exemplo do algoritmo MaxVetor, discutido anteriormente, pode-se dizer que o seu tempo de execução, no pior caso, utilizando a notação assintótica, é ODN. A justificativa é que, de fato, a partir da expressão 7N-2, que exprime o número máximo de operações primitivas, a relação FDN menor ou igual a CGDN verifica, ou seja, 7N-2 menor ou igual a 7N para um C maior ou igual a 7 e para um N0 maior ou igual a 1. Também é possível determinar a expressão de complexidade apenas observando no algoritmo os laços ou loops. em termos de número de execuções em função do tamanho da entrada N, não levando em conta constantes aditivas e multiplicativas. Quanto ao consumo de memória do algoritmo MaxVetor, pode-se afirmar que é ODN, pois cresce proporcionalmente ao tamanho da entrada N, ou seja, quanto maior o N, maior o número de interações. Quanto ao consumo de memória do algoritmo MaxVetor, também pode-se afirmar que é ODN, pois cresce proporcionalmente ao tamanho da entrada N. Da mesma forma que a notação O fornece um limite assintótico superior para uma função, outras notações fornecem maneiras assintóticas de fazer outros tipos de comparações. Por exemplo, a notação Ômega permite dizer que uma função é assintoticamente maior que ou igual a outra, exceto por um fator constante, ou seja, fornece um limite inferior quanto a taxa de crescimento assintótico de uma função em relação ao crescimento de N. A notação θ permite dizer que duas funções são assintoticamente iguais, exceto por um fator constante. E a notação O, pequeno, é usada para especificar que a complexidade de um algoritmo é inferior estritamente a certa função. Esta tabela lista as expressões de complexidade mais frequentes por ordem de crescimento assintótico. Função constante, logarítmica, logarítmica ao quadrado, raiz quadrada, linear, N log de N, quadrática, cúbica e exponencial. Assim, se existem supostamente dois algoritmos diferentes que resolvem o mesmo problema, um algoritmo A e um algoritmo B com tempos de execuções ODN e ON², respectivamente, isto implica que o algoritmo A é assintoticamente melhor do que o algoritmo B. Este gráfico ilustra a ordem de crescimento das funções mais comumente utilizadas na representação da complexidade dos algoritmos. Podemos ver que na medida em que o tamanho da entrada N aumenta, a função linear N cresce mais rapidamente do que a função log de N, que por sua vez cresce mais lentamente do que a função quadrática e assim por diante. A função exponencial é a que possui a maior complexidade. Agora que você já sabe como é possível comparar algoritmos em termos de tempo de computação e requisitos de armazenamento, vamos encerrar esta videoaula e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto